Salve, salve rapaziada! Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado pra vocês. Rapaziada. Hoje o pau vai comer e o duro vai cantar. Hoje o pau vai cantar. No vídeo de hoje a gente teve uma ideia de fazer idiotices. Porque a gente é muito idiota, né? Então a gente vai fazer mais idiotices. A gente vai fazer uma coisa que não é pra ser feita, mas a gente vai fazer porque a gente é idiota. E é o seguinte, mano. Vai ser uma trollagem. Porque, mano... E pode dar merda, né? E pode dar merda. O que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai pegar a caminhonete do João e ele não sabe, mano. Eu nem sei militar. E vai meter aqui na pista, velho. Vamos começar a pular a rampa com essa caminhonete, velho. Preciso de motocross. A probabilidade de capotar caminhonete é 80%. Mas mesmo assim a gente vai. Tá bom, né, mano? E você vai ser só meu capanga. Mas, ó... O canal é seu, você que assuma com os gastos. Pode deixar os belas comigo, Zé. O que importa é que você vai ser meu capanga e vai ajudar eu. Não tem seguro. Não tem seguro e talvez você tenha que dar... Gente, sabe qual que é o problema, mano? É que essa caminhonete é velha pra caramba, velho. Tipo, 97%. O João gosta muito dela. Feio do vô dele, passou pro pai dele e agora é dele. Mas, mano, ele tem um carinho pra isso aí muito grande. É réplica. Vale 34 milhões de dólares. Cala a boca, Zé. Fala merda, louca. Mas o que importa é que nós vamos fazer zoeira. Vamos começar, então? Olha, vamos ligar ela, jogar na pista e, tipo, alguém tem que falar... Mano, como assim, Zé? Eles estão com o seu caminhonete na pista? É, ele vai ver que nós vamos ligar o caminhonete. Mas ele não vai saber que nós vamos meter no meio da pista. É, mano, o bicho vai ficar bravo, assim. Eu vou na caçamba, Zé. Só não vai jogar eu pra cima, Zé. Esse capotado aí você tá acabando comigo, né? Pelo amor de Deus. Não, vamos lá. Vê como que é. Cheguei, Claudio. Vamos aí. Ó, rapaziada. Muito like, hein. Ó, por esse bolo aqui, ó. Depois eu que sou idiota, Zé. Nossa. Mas é você que faz isso, Zé. É traído no bagulho, né? Sabe ligar, né? Cuidado que ele já... Não, ele tá ali, tá suave. Ele vai achar que nós vai colocar... Já sei, vou falar que ele vai estacionar algum lugar. Vai tirar daqui pra colocar em algum lugar. João! Nós vai pegar a sua caminhonete só pra colocar ali pra trás, pra não atrapalhar, tá? Fechou. Ai, caraca, velho. Daí você já vai pra pista. Puxou o freio de mão ali. Só vem ligar, Zé. Olha. Meu irmão é braço, Zé. Ele gosta de carro, gosta de moto. Mas é braço. Não, velho. Esse aqui é o meu irmão, né? Acho que é bom fechar as portas, né? Como é que eu liberto o freio aqui? Fuja o freio. Lembre-se que o seu irmão tá ali atrás, na caçamba. Não vai me matar. Vem, calma, gente. Chega, velho. O bagulho é todo... Esticado, bagulho. Deixa eu dar uma volta. Pera, deixa eu fechar aqui. Que isso, Zé. Fechamos. Segura. E o bem postulado. Ó. Vocês são retardados. Tchau. Tchau. Tchau, do céu. Tchau. 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 Olha isso, irmão. Tchau. Olha logo, Bruno. Sai daí, mano. Tchau. Olha isso, irmão. Tchau. Tchau, irmão. Tchau. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Bora, bora, a vingança é pequena menina, bota a rua aí, menina, tchau, 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 tchau. Bruno, para, Bruno, chega. Olha aquela rampa pula, velho. Essa aqui, mano, vamos embora. Olha pra frente, velho. Ô, Bruno, ô, Lucas. Não tem a rampa de ré, relaxa. Não tem a rampa de ré. Ô, tá forte, hein. Tá forte, velho. Ai, Lucas, cuidado. Que ré, sobe a rampa de ré. Não, não sobe de ré, não. Não sobe de ré, não. Ai, Jesus, ai, Jesus, em misericórdia. João do céu. Que legal. Para, velho, por favor, mano. Vai quebrar o carro inteiro, velho. Ele já é velho, Bruno, Lucas. Mas é piloto. Velho, quem tá piloto, caralho. Tô vendo, ó. Ai, Anduas, vai acabar com o meu carro, velho. Eles só não sabem engatar, velho. Tá difícil engatar aí. Cheio, cheiozinho, ó. Mas eu tô do meu pé já, velho. Desculpa, velho. A última, prometo. Vamos, gente. Che, che, che. Não, não. Se ele parar, não vai subir. Vai naquela, vai naquela. Vai naquela. Esquerda. Esquerda. Oi, irmão. Oi, irmão. Onde é pra isso? Para, velho. É rar isso. Deixa eu lembrar, irmão. Carro, velho. Vê, velho. Oi. Oi. Ai, que ruim. O carro não é pra isso, velho. Você vai destruir o carro. Já é velho, já. Esse é um retardado. Quebrou o carro. Acho que quebrou, hein. Talvez não é muito mais, mas não tem medo. Parou o carro. O carro dele, velho. Vamos descer aqui com ele. Você tá louco, velho. O carro já é velho, mano. Você vai quebrar o bagulho, velho. Relaxa. Tu precisa o controle. É que ele é piloto da NASA. Não, não é o piloto. É o carro. Ó, tem uma ideia melhor. Vamos descer com ela aqui, ó. Mano. Eu tava com medo atrás dele. Eu tava indo pra lá e pra cá. Ó, tem uma ideia melhor. Vamos descer com ela aqui, ó. Mano. Aí que seria uma boa. Pelo menos lavou a caminete. Tá suja. Faz assim. Vamos descer pela aqui e acabou o vídeo, João. Esse aqui, ó. Com ela no... Cara, eu soube assim. Mano, pelo menos eu lavava. Eles sujaram a caminete. Nossa, Júlio. Olha o tamanho que você faz, mano. Tá louco, mano. Viu? O caminete já é velho. 97, bagulho. Você quer tá... Mano, ela é preparada. Rampando o bagulho, com o bagulho ali. Olha o tamanho daquela rampa ali. Vocês desceram, viado? Vou ficar recossilho, mano. Ele é mais, é suave. Aí o outro veio, né? Fui. Calma, descer. Eu fumei. Desculpa, João. Eu prometo que se acontecesse alguma coisa, a gente ia te dar uma novinha, Zé. Então pode ir lá no bicho, então. Ai, véi. Que da hora, véi. Muito da hora, véi. Que vídeo é? Que vídeo incêndo. Eu teria... Mano, eu teria que continuar, véi. Dando rolê, véi. Tá muito legal. Você vai vir por aqui, ó. E atravessa o lago. É. Pode ficar com a parte 2, né? Eu quero que a gente passe. É pra começar o sábado, talvez eu vou ficar com a parte. Pede aí embaixo. Pede aí embaixo. Mano, deixa like, véi. Deixa like, muito bom, né? Isso, muito legal, senhor. Você ficou bravo, senhor? Tá legal? Se o carro não funcionar, estaria falando da outra. Ficou bravo de verdade, véi. Zé, mas eu acho que o barulho fitinagem. Por isso que eu curtei isso. Se eu fizesse uma coisa com você, já ia me xugar há 3 meses, senhor. Muito bom, né, Gladião? Isso, muito bom, senhor. Top demais. Você achou aquele negócio? Foi legal? Muito. Vai ligar, Zé. Mas vai ligar, Zé. Aí, ó. É, porque eu falei que o canal era seu, o prejuíde é seu. Vamos todo mundo ir embora, deixa outros que você ia resolver, né, Zé? Ah, porque não foi problema, né? Você ia queimar o motor de arranque. Zé, mas... Calma, calma, calma. Que gostei. Parabéns, vocês dois, Zé. Não, peraí. Se vira pra funcionar uma coisa, velho. Mas eu acho que foi na hora que... O quê? Tudo certo. Ai, deixa quieto. Corta. Eu não... O quê? Amém.